O Palmeiras venceu as duas últimas partidas no Brasileirão e colou no grupo de cima da classificação, mas a reação não pode parar. Domingo, o Verdão visita a ponte no Moisés Lucarelli, que não traz boas lembranças ao palmeirense nesta temporada, já que foi onde o Palmeiras sofreu a pior derrota no ano com 3x0 logo no primeiro tempo na semifinal do Paulistão. E o Vinícius Rodrigues, que voltou de férias, filho da Dona Márcia, acompanhou os trabalhos agora à tarde na Academia de Futebol e tem mais informações. Olá, boa noite! O Palmeiras treinou hoje aqui na Academia de Futebol para a partida do próximo domingo, 4 horas da tarde contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, em Campinas, partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Jogo muito complicado, tendo em vista o excelente desempenho da Macaca atuando em casa no Campeonato deste ano. Cuca comenta a expectativa para a partida. A Ponte é uma das equipes que tem forte mando de campo, tem muita influência da torcida. A torcida da Ponte é muito boa. Sabem jogar em casa, estão 100% em casa. E é uma equipe que o Gilson montou bem, já pegou uma boa base também, deu sequência desde o tempo do Eduardo. Então, é um jogo complicado, um jogo difícil. É um jogo que a gente vai ter que ter inteligência e saber jogar para sair de lá com um bom resultado. No treinamento de hoje aqui na Academia de Futebol, a penúltima atividade antes do jogo de domingo. Lembrando que amanhã o Palmeiras ainda faz o último treinamento para definir a equipe. Hoje, o técnico Cuca não deu pistas da equipe que enfrenta o time campineiro. Fez apenas uma atividade de 7 contra 7 em campo reduzido e destaques positivos. Para Borja, o colombiano que marcou na última partida e fez dois gols. No treinamento, o garoto Gabriel Furtado, de apenas 17 anos, que mostrou bastante movimentação no meio de campo. E também Bruno Henrique, recém-contratado e que fez alguns desarmes e deu boas assistências. E pode estrear sim no jogo contra a Ponte Preta. Eu vou usar o que de melhor eu possa usar. Lógico que nós estamos com alguns problemas. Hoje o Keno não veio. A gente tem o Dudu para definir ele entrar jogando ou não. Isso tudo não passa só pelo gosto do treinador. Passa pela necessidade que você tem do jogo, entender o jogo e respeitar a fisiologia. Que o jogador tenha um processo para cumprir, para ter um risco menor de lesão. Aproveitar o Bruno Henrique ou não, quem sabe? Ele possa até ir para o jogo já estar no BID, pode ficar em um banco de repente, numa necessidade de poder entrar. São alternativas que a gente tem para poder definir. E amanhã eu faço o treino que vai definir o time. Lembrando que o Palmeiras está atualmente na nona colocação do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos conquistados. Está cada vez mais próximo da parte de cima da tabela do tão desejado G6. O Palmeiras que teve um início de torneio muito abaixo do esperado. Com as informações do Palmeiras da Academia de Futebol, Vinícius Rodrigues. A Caquinha também, Campinas também, venceu o Cruzeiro. Mas acho que o Palmeiras vem de duas vitórias seguidas, Chico. Ganhou moral, tirou um pouquinho o peso da pressão. Não sei não. Acho que dá para vencer em Campinas também. Terceira vitória seguida pode conseguir. O problema é que a ponte é que nem uma asa negra do Palmeiras. Essas coisas pesam num campeonato como esse. Mas vamos ver, eu concordo com você, o Palmeiras tem melhorado mesmo. A gente não pode dizer que não. Mas a ponte preta com a entrada do Sheik também deu uma melhorada. O Sheik está segurando muita bola. Tem bons jogadores, tem Cajá, tem Fernando Bob, tem Luca. Tem Cajá, tem Fernando Bob. Não deu certo aí dentro do Fernando Bob para São Paulo. Quer dizer, não que o eleito da ponte seja melhor, mas também está entrosadinho. Então vai ser um jogo difícil para o Palmeiras. O Palmeiras tem que entrar com muita pegada, muito acerto de passe e principalmente não pode perder gol. A chance que aparecer tem que marcar.